É a DB MC Talvez sem MC, ah Pega a visão, eu tô por perto Tá por perto, é Por essa, nem o futuro esperava Vou nem falar meu nome Tá na favela, festinha escondida Me faz um favor, chama as tuas amigas A morena, loirinha, pretinha, ruivinha Que depois que fuma, quer senta na pica Que depois que bebe, quer senta na pica Bandida na cama Eu já sento a malícia Dá tapa na minha cara, pode botar com pressão Gosto quando tu empurra e eu gemendo com tesão Dá catucadão, dá catucadão Penetra na minha pepeca, pode botar com pressão Penetra na minha pepeca, pode botar com pressão Bota, 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 bota com pressão Gosto quando tu empurra e eu gemendo com tesão Bota, 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 bota com pressão Gosto quando tu empurra e o empurra e o empurra Benetra na minha be của, bota, 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 bota. Endementar sim, ''vista'' com pressão, eu gosto quando eu tô em co-hai, 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 co-hai. Benetra na minha besize, ele to'a com pressão Pai, selo do brega, no beat ele altera Diretamente, restante, love, fuck Rota na favela, festinha escondida Me faz um favor, chama as tuas amigas A morena, loirinha, pretinha, ruivinha Que depois que fuma, quer senta na pica Que depois que bebe, quer senta na pica Bandida na cama, eu já sei tua malícia Dá tapa na minha cara, pode botar com pressão Gosto quando tu empurra, e eu gemendo com tesão Dá catucadão, dá catucadão Penetra na minha pepeca, pode botar com pressão Gosto quando tu empurra, e eu gemendo com tesão Gosto quando tu empurra, e eu empurra, e eu empurra Penetra na minha brebecca Bota, 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 bota Porrai, 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 porrai Peneta na MPP, já pode botar com pressão